Fala galera, beleza? David aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma dica aí de Power World. Hoje eu vou trazer pra vocês aí a localização, como pegar aí a Lailin Noct e eu vou trazer uma curiosidade sobre uma habilidade que ela tem que é muito bacana e muito útil pra gente no jogo, beleza? Então fica até o final do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí se vocês sabiam dessa habilidade que ela tem, beleza? Então vamos nessa! Galera, falando de localização, então a gente vai usar essa estátua aí do lago insolúvel e vamos seguir praticamente reto. Eu vou mostrar no vídeo pra vocês, eu tive que rodar bastante aí até localizar a entrada nela, né? Mas depois que vocês veem aí, o vídeo vai ficar bem simples, beleza? Galera, então teleportando a gente vai seguir igual eu falei, praticamente reto, eu marquei aí no mapa com uma estrela pra vocês verem, mas daqui já dá pra ver a entrada, tá vendo? Da mina que a gente vai chegar aí, que é a mina da montanha de gelo. E aí entrando nessa mina a gente vai localizar aí a Laila em Norte. Tchau! 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 Apesar do nível 49, pessoal Ela tem pouco mais de 3 mil aí de HP, né E eu não considero uma boss fight aí difícil, tá Na verdade é bem tranquilo, na minha opinião Eu vou deixar rolando a boss fight pra vocês verem Eu capturei ela, mas bem tranquilo, tá Eu trouxe um faleres aí com brutal, brutamontes, corpo fechado Pra poder enfrentar ela aí Ela é então, sobre a habilidade dela Eu sempre fiquei me perguntando porque a gente não tem itens aí Que recupere o HP do nosso personagem Powered, né Pois é, a Lailen Nott, ela tem essa habilidade aí da Deusa da Luz Tênue Que você ativa e você consegue curar o seu personagem Vou mostrar pra vocês aí à frente Eu achei isso muito da hora Porque até então eu não tinha nenhuma forma de curar meu personagem A não ser pela decorrência aí do tempo, né E aqui galera, eu vou chamar a Lailen, né E vou usar aí a habilidade dela, né Aqui como eu uso o Xbox, pra mim é X Aí pra quem joga pelo PC, eu não sei dizer qual que é o comando Mas você vai usar a habilidade dela E aqui como ela tá no nível 1, ela cura mil de PV pra mim, né Então é uma habilidade aí que vai ser útil nos combates também Se vocês não sabiam dessa dica, já comenta aí Deixa seu like, se inscreve no canal E bora junto aí pra mais dicas, beleza? Valeu! E aí E aí E aí